Eita, eu tô viajando aqui também, né? Foi mal, tio. Na Disney aqui. Estamos chegando no ponto final já, ó. A rota para ali, ó lá. E vamos ver se quando a gente finalizar ela já vai atualizar pra volta, né? Vamos ver. Eita, eu tô aqui no MS2 e hoje tô aqui pra apresentar pra vocês uma novidade que eu adquiri aqui no meu MSI, beleza? Que é esse GPS que já tá aparecendo aí pra vocês no canto esquerdo, beleza? É uma DLC de GPS, isso mesmo, lançaram uma DLC de GPS aí no MSI, tranquilo? Ela está em promoção, eu resolvi comprar pra ver se realmente funciona e vamos testar aqui hoje, beleza? Esse GPS, ele foi lançado também um tempo atrás na DLC Bus Company, acho que é isso o nome da DLC. E hoje, eles... Hoje não, né? E recentemente eles lançaram o GPS separado da DLC Bus Company. Então, resolvi comprar só o GPS pra gente ver se ele realmente funciona. Tranquilo? Tô aqui no mapa fictício de Zezinho, tô aqui com esse Kayapache VIP 1, tá na Consórcio Estrada Real, beleza? Não vou ficar muito tempo aqui mostrando o ônibus não, porque o foco aqui é o GPS, então já vamos direto pro ponto, beleza? Ele fica aqui no canto, eu consigo escolher, deixa eu ver aqui se tá mostrando... Pera aqui, deixa eu ativar a seta... Beleza, agora vocês estão vendo aí a setinha do meu mouse, eu vou tá mostrando algumas opções bem rápidas aqui. Ele tem essa transparência aqui que eu posso tá regulando, deixar ele bem transparente, tranquilo. Eu deixei o GPS aí nessa posição, porque quando eu ativar a câmera, ele vai ficar acima da câmera do rolante, beleza? Então, eu consigo mexer aqui na transparência. Vou deixar ele na metade aqui, fica bom. Esse refresh rate... Deixa eu aumentar aqui. Esse refresh rate aqui, aparentemente, é a velocidade que o jogo vai atualizando a minha posição no GPS. Se eu deixar aqui, ele vai meio lento, se eu deixar aqui, ele vai mais apto. Só que, aparentemente, quanto mais alto deixar, mais ele consome o processador. Pelo menos foi o que eu entendi lá no menu desse GPS que tava explicando lá. Ele tem esse menu aqui. Bora, ativa. É meio difícil de mexer com esse negócio. Beleza? Padrão MSI, padrão MSI. Aí apareceu. Tô clicando aqui, agora ele apareceu. Se eu quiser mudar ele de posição... Ai, já saiu. Aí. Se eu quiser mudar de posição, ativa essa opção aqui, ó. Ele vai ficar como uma janela. Aí eu consigo mudar ele de posição. Vamos supor, eu coloco ele aqui. E tiro essa posição. Aí ele fica lá. Beleza? Vai ficar lá. E é isso. Mas eu vou colocar ele ali mesmo, pra ele ficar acima da câmera do volante. Beleza? Deixei ele certinho onde vai ficar. Eu desmarco aqui, pra ele sumir a janelinha. Ficar só o GPS, né? Beleza? Já tá com a localização. Ainda não tá aparecendo a nossa rota. Eu deixei pra... Pra configurar a linha aqui. Nós vamos fazer a linha 82. Beleza? Nossa saída é meio de 17. Agora é meio de 12. Vamos ver se já vai aparecer a nossa rota lá no... No GPS. Vamos aguardar aqui. Aí. Já apareceu, ó. Já iniciou do ponto lá. Eu posso vir aqui... Eu posso vir nessa opção... Desativar... Esse menuzinho é meio chato, viu? É... Eu posso vir nessa opção... Eu posso desativar essa opção aqui. Que aí eu consigo rodar pelo mapa, ó. Só que eu consigo rodar só clicando em cima da linha vermelha ou em cima dos pontos. Se eu clicar aqui, eu não consigo arrastar, ó. Tá arrastando o vidro do ônibus ali, ó. Então tem que clicar bem na linha vermelha aqui. Aí eu consigo ver minha rota, ó. Consigo ver minha rota. Beleza? Aí eu venho aqui, clico de novo. Ele já posiciona onde que a gente tá. Esse rotação online é na medida que a gente vai fazer a curva. Ele vai virar junto. E esse online mod... É... Se tiver alguém jogando, usando o GPS, eu vou aparecer pra pessoa. E a pessoa vai aparecer pra mim no GPS. Beleza? Não aparece no jogo. Bora ligar o ônibus. Cadê? Bora ligar o ônibus. Pra gente tá iniciando. Beleza? Deixa eu adiantar o horário aqui. O ônibus já tá andando. Beleza. Tá configurado. Ativar a câmera do volante aí pra vocês. Aí. Eu vou ativar um pouco mais... A visibilidade do GPS. Beleza? Pra gente ver as informações melhor. Show. Bora tá iniciando aqui. Câmera do volante ativada. Simbora. Já deu um pequeno bugzinho ali, ó. No GPS. Aquela setinha vermelha que é a gente. Que é o ônibus, no caso. Ela tá embaixo da estrada. Ela tá passando embaixo da estrada. Antes tava em cima. Mas, enfim. É. Pouca coisa. Não vou tentar resolver agora, não. Porque, senão, pode piorar. Vamos aguardar o embarque da galera. Quem puder tá fortalecendo aí com o like. Desde já eu agradeço. O like ajuda demais a divulgação do vídeo. E do canal. Quem é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. De novo, toda segunda, quarta, sexta, sábado. Sempre. Às 5 horas da tarde. E como deu pra ver lá, ó. Já corrigiu lá. Agora o nosso ônibus. A marcação do nosso ônibus tá em cima da pista, ó. Agora sim. O nome da DLC é esse que tá aparecendo aí na tela. Beleza? Eu também vou tá deixando o link oficial da Steam. Pra quem quiser tá comprando. O preço normal da DLC, se eu não me engano, é R$ 23,00. E ele tá agora em promoção por R$ 17,00. Se eu não me engano. Aí vocês avaliam aí se vale a pena você estar adquirindo ou não, né? GPS é uma coisa padrão, né? Que a maioria dos jogos assim já vem, né? Mas aqui é DLC. Vamos ver se a gente consegue chegar lá certinho no terminal, né? Com o GPS. E aí Ah, em questão de mapa. o mapa brasileiro também, em questão de mapa brasileiro eu tenho que ver ainda como que configura mapa brasileiro no GPS, os mapa gringo a maioria já vem configurado, principalmente esse daqui, eu só coloquei no jogo, só iniciei o jogo, ele já reconheceu o mapa, já reconheceu as rotas e tudo, agora os mapa BR eu tenho que configurar, então vou estar tentando configurar e trago um vídeo para a gente ver como que é esse GPS nos mapa BR, se funciona certinho né, igual está funcionando nos mapa que já vem pré configurado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa DLC aí. É igual a cacastão que eu falei, né? O GPS deveria ser uma coisa padrão, né? Na maioria dos jogos já vem. Aqui é DLC, então... Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do GPS aí. Ou se ainda continua preferindo as setas. Olha aí, tem aquelas falinhas ali na rota. Ela faz o percurso certinho ali, a vermelha, né? Mas isso é detalhes. Tem como também eu mudar ele de tamanho, diminuir o GPS, aumentar. Deixa nesse tamanho, assim, acho que tá meio bom. Da hora também aparece o nome dos pontos. Uma coisa que vai ser difícil da gente testar é que se... Se a gente vai encontrar alguém fazendo linha também no mapa e usando o GPS, né? Pra ver se realmente aparece ali. Vamos lá. uma coisa que é bem notável é a questão de a gente não precisa de usar seta então a visão fica limpa tipo nesse cruzamento ali como o mapa que é cheio de linha ali é infestado de seta e a gente não precisando de usar seta fica uma imagem mais limpa dá a impressão de uma imagem mais limpa a gente não vê os a setinha também em cima dos pontos é da hora mano, é da hora eu curti tudo bem beleza aparece também o nome dos pontos vamos um pouco aqui na câmera de fora seria interessante também se tipo no GPS aparecesse a quilometragem que está faltando para a gente chegar o tempo estimado as coisas que o GPS normalmente informa seria massa a gente saberia tipo qual a distância que a gente está do ponto final coisa do tipo eu manda para a genteish Vamos voltar Eita, eu tô viajando aqui também, né? Foi mal, tio Na Disney aqui Estamos chegando no ponto final já, ó A rota para ali, ó E vamos ver se quando a gente finalizar ela já vai atualizar pra volta, né? Vamos ver Vamos ver se pode finalizar aqui É aqui Vamos ver se vai finalizar Finalizou Finalizou a tabela Vamos ver se o GPS vai atualizar a nossa rota Beleza, ele tirou a nossa rota Vamos ver se vai mudar Aparentemente não Ele só mostrou o próximo ponto ali É, aparentemente ele não atualizou Mas é isso então, rapaziada Tá aí o GPS Eu consigo mudar aqui, ó Mexer aqui Só que como tá com aquele Essa opção ativada Eu mexo e ele volta, ó Eu soltei o mouse e volta Beleza? Então tá aí, rapaziada DLC de GPS aí no MSI Beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês curtiu o GPS Achou bugado Achou bom Se ainda prefere a seta Se prefere o GPS Enfim, deixem nos comentários a opinião de vocês Beleza? Vou tentar configurar em mapas brasileiro Pra gente tá fazendo as nossas linhas E eu trago o vídeo aí pra mostrar pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tenham curtido a viagem Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falei nóis Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma